Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Mais três jogos encerram a quarta rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. O primeiro confronto será entre Esporte e Santos, na Ilha do Retiro, a partir das 19h15, horário de Brasília. Os times estão no meio da tabela, ambos com quatro pontos. Já no Morumbi, o São Paulo recebe o Bahia às 20h. Enquanto o São Paulo vai em busca da segunda vitória, o Bahia, 100% até aqui, quer se manter no G4. Também às 20h, Ceará e Vasco se enfrentam no Castelão. O Vasco também está 100% com duas vitórias em dois jogos. E se vencer, pode até assumir a liderança do Brasileirão. Já o Ceará vai em busca da primeira vitória para fugir do Z4. Mais detalhes sobre todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro você encontra nos links abaixo. Eu sou o Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias.